Aí, Angélica, tomou a primeira dose da vacina coronavírus, tá sentindo muita dor nos peitos e tá vomitando muito. E tá com falta de ar. E tá com falta de ar. Tá vomitando pelo nariz. Tá vomitando muito, muito e com falta de ar. Por causa da vacina que ela tomou ontem. E tá vomitando pelo nariz. Cadê o pano? Pega o pano aí. Pega o pano pra lá limpar o rosto aí, Zaqueu. Peraí, fica aí. Pega o pano aí. Peraí. Peraí. Ah não, foi suco. Eu quero deitar, mãe. Não tô cozinhando. Eu quero deitar. Deita pra cá, pro lado de cá. Vai, deita pro lado de cá. Deita aí pro lado de cá. Peraí.